Boa noite. A partir de hoje o Brasil vai passar por aqui. A Rede Cultura, com 17 emissoras espalhadas de norte a sul pelo país, te leva a uma viagem onde você vai encontrar gente. Gente que cria, gente que ensina, que aprende, que produz. Gente que faz diferente. Nossa primeira viagem nos leva ao Nordeste do Brasil, um dos estados onde a cultura de agora não cansa de beber na fonte da própria história. Seja bem-vindo, o Vitrine Brasil está no ar. Nossa vitrine se abre a Pernambuco, terra do frevo, que de tão importante se aprende até na escola. Por que você abre a escola de frevo? Para dançar e fazer frevo. Você já foi a Caruaru? Então vá. Lá se encontra uma das mais celebradas feiras populares do Brasil. Na Feira de Caruaru tem de tudo que você procura, você encontra. Na Feira de Caruaru. Sim, bora. Moleco de... Por onde se passa, se vê obras de mestre vitalino e se ouve o som que embala a região. O forró. De tudo que há no mundo tem na Feira de Caruaru. Quem te leva nesse passeio é o André Vasco. Primeiro dia dessa jornada, primeiro destino, Pernambuco. Feira de Caruaru. O Vitrine Brasil começa agora. Feira de Caruaru. Simbora. Simbora. Que bonitinha essas monecas. Não precisa levantar não, não se preocupe não. Eu sei. Aqui é o chapéu vermelho, aqui é o vovô. Olha só. E o logo. Ah, mentira. Que legal. O que você está fazendo aí? Sabe que é uma luminária. Essa feira é um dos maiores mercados ao ar livre do Brasil, que sabe o mundo. Vou para a minha filha, ela vai pirar nessa sandália. Tem feira todo dia, é isso? Todos os dias. E tem gente para vender e para comprar todo dia? Todos os dias. Que é a cidade maior que tem Pernambuco e Caruaru, né? Caruaru é a capital do Agreste. E do Forró também. O nome Feira de Caruaru foi imortalizada na voz de Luiz Gonzaga, mas a letra é desse homem. Olhudo de Almeida, vamos trocar uma ideia com ele. Na Feira de Caruaru. Olha só que maneira de ser recepcionado. Tudo bem, senhor Nildo? Próprio compositor aqui em pessoa. Júnior Barreto, outro grande artista aqui da terra. André, grande sanfoneiro, meu xará. E aqui a banda, que o pífalo Zé do Estado. Nunca fui tão recebido num lugar na minha vida. Muito obrigado, meu. E fui recebido com a música tema Do Lugar Que Estou. Não é isso? É isso. E foi imortalizada, Feira de Caruaru, esse nome, na voz de Luiz Gonzaga. Então eu vou te trazer até aqui, Onildo Almeida, o autor e criador de Feira de Caruaru. Mas o senhor escreveu a letra. A Feira de Caruaru. Que ano foi isso? 56. 1956. A Feira de Caruaru. Eu frequentava a Feira todos os sábados e era no centro da cidade, ali no... Na rua 15 de novembro. Na rua 15 de novembro. E num calçadão assim, Vitalino, espalhava os bonecos dele. Mestre Vitalino. E vendia no chão. E eu comprava todos os sábados o boneco Vitalino. Eu era criança. Aí alguém até pergunta, e você vendia? Era porque ela comprava toda semana, porque quebrava. Porque era de barro. Aí eu comprava de novo. E eu muito identificado com a Feira e fui vendo coisas que não era de vender em Feira. Vendia na Feira. Aí isso foi me despertando. Aí eu fui anotando, anotando. Fiz os versos, musiquei e fiz a música. Primeira Feira no Mundo que foi musicada, né? A gente tá falando de uma música. Uma música que representa, que é isso daqui na sua obra. Quantas músicas catalogadas o senhor tem gravadas aí por tantos artistas como Chico Buarque. Eu estou fazendo... Caetano Veloso, Gilberto Gil. Eu estou fazendo um apanhado disso, porque perdeu-se do tempo e do espaço. Eu não cuidei em documentar isso. Mas estou fazendo. Já vou em 350 e poucas. 350. Mas eu acho que passa das 400. Fala o nome dos artistas que já gravaram música do senhor. A gente podia citar alguns. Por exemplo, Gonzaga, Marinês, Jackson, Trio Nordestino. Os principais. Só esses daí já zerou. Já zerou a vida. Já zerou o jogo da vida. Os principais. E muita gente que gravou, que eu não sei nem quem é. Que é a música que depois... Gilberto Gil, né? Gil gravou uma música minha em Londres. A Europa tem umas 27 músicas por aí. Rodando minhas. Porque a música brasileira hoje na Europa não é mais o samba. Não é mais a bossa nova. É uma música chamada Forró. Todo artista tem a mudada da chave. Que você falou assim, pô, eu me reconheço nordestino. Eu me reconheço artista. E vou beber da fonte das pessoas que estão próximas de mim. Você, como um caroaruense, nato também. Como que foi? Isso é minha vida. Isso é tudo. Eu vim disso. E eu faço isso. A minha música é essa história aqui. Chamamos aqui Caruaru com muito orgulho do país de Caruaru. É como se nós desenvolvemos uma nação própria. E Caruaru tem uma coisa muito engraçada. Se você furar aqui pode sair uma letra de uma música. O cenário artístico nordestino é muito generoso, né? A gente está vendo aqui quem compôs, quem toca. Está rodando o mundo, vocês rodam o mundo fazendo isso. E sempre fazendo as parcerias, né? Trazendo um artista novo, reverenciando um artista já tradicional. Quem vocês acham que falta nessa roda? Eu sei que faltam muitas pessoas. Mas agora, se a gente pudesse materializar aqui, quem vocês trariam? O pequeno e o grande. O mestre azulão. O mestre azulão. Azulão de Caruaru. Aquela voz belíssima. Bona Tereza, queira me perdoar. Aquela alegria. É, tá certo, mano. Eu sei. A gente que eu peguei a poder agora. A força dele, que é muito grande. Alegria. Imensa. Azulão, vem aqui, deixa eu falar com você. Vem aqui. Bora. Eu estava com esses rapazes de garbo elegância. Rapaz. Eu estava com eles. Se eu não mude o cara desse, eu morro. E aí, eles estavam fazendo um som lá. A banda do Zé do Estado, eles estavam fazendo um som. André. E aí, eu falei assim, pô, quem vocês fariam uma homenagem agora? De tanta gente, pensa numa pessoa e faça uma homenagem agora. Você sabe quem eles falaram? Azulão. Pronto. E tocaram uma música sua. Azulão. E eu nem sabia que encontrar você aqui. Olha como o universo conspira. Olha a energia. Eu estou tão emocionado que estou sem fala. Eu falei. O nome que veio muito à tona na nossa conversa, dando uma volta aqui na Feira de Car, o Aru, foi Mestre Vitalino. É, Mestre Vitalino, a mãe dele fazia utensílios domésticos, feitos essas panelas de barro. E ele pegava as sobras dessas panelas, as sobras do resto do barro, e começou a fabricar seus próprios brinquedinhos, bonequinhos, bois, essa coisa toda. E assim deu início à arte figurativa. E assim deu início à arte figurativa maravilhosa dele. Daqui para o Louvre, para o mundo. Quero ir lá na casa dele. Vamos lá. Vitalino Pereira dos Santos nasceu numa cidade próxima chamada Ribeira dos Campos em 1909 e desde pequeno já gostava de brincar com barro. Ele nem imaginava que essa brincadeira um dia viraria o futuro de muitos artesãos e viraria obra de arte. Mas o que fez o menino se mexer mesmo foi a música. Quando ele fundou, na década de 20, uma banda chamada Zabumba Vitalino. Ele tocava pífano, que é uma espécie de flauta transversal super aguda. Ele se mudou para cá, para ficar perto de Caruaru, do centro, aqui onde estamos, Alto do Moura. Ele chegou fazendo os bonecos dele. Ele ressignificou. Ele ressignificou isso e passou isso para outras pessoas, para outros mestres. Como pode um artesão pernambucana de mãos calejadas transformou um artigo tão simples numa obra reconhecida pela Unesco e levou para o mundo inteiro? Aqui é o maior centro de arte figurativa das Américas e tem coisas de Vitalinos e de muitos outros mestres daqui. Tem no Louvre, tem no Chacra do Céu no Rio de Janeiro, tem no Masp, tem em qualquer grande museu do mundo tem obra desses geniais. E aqui foi a última casa que ele viveu. Vamos lá? Aqui foi a última casa que ele viveu e que ele morreu. Na vida toda ele sobrevendeu da arte e do barro. Emanuela, ela é neta do mestre Vitalino e aí ele teve seis filhos. Sim, teve seis filhos, só uma mulher que não aprendeu a fazer, os outros cinco todos trabalhavam. Mas ultimamente só o meu pai, que continuava fazendo dos filhos, ele trabalhava aqui na Casa Museu, recebia o turista, fazia as peças. Onde era o espaço que sua avô criava? Ficava no cantinho, perto da janela, porque entrava a luz para poder trabalhar. Ele não usava cadeira nem mesa? Não, do mesmo jeito que o meu pai também. Então ele chegava e dizia, coloca uma mesinha, seu civilino. Não, eu gosto de trabalhar assim, se for trabalhar na mesa eu não aguento as costas doendo. Mas eu sou o contrário. Ele mostrou que é capaz de você viver da arte, viver da terra, transformar isso em cultura, criar famílias, e levar o nome da sua cidade, da sua região para o mundo. Foi por causa dele que a feira ficou bacana, virou uma feira tombada também, é um patrimônio imaterial. A música foi o grande, o grande conector da veia artística dele. Ele teve nos anos 20, ele fundou a Zabumba, a Zabumba Vitalino. E vocês tocaram na Zabumba? Vocês tocaram na Zabumba? A gente, a gente, a gente tocou no... Você não, você é novo. Não, eu não. Você não, você é novo. A gente toquei no Terno, no Zabumba, foi que... Terno que eram três. Era no quatro, né? E qual música que ele mais gostava? Você lembra? Rapaz, isso é mais novena, né? Mais novena, porque era Terno, Zabumba, e sempre quando terminava a novena, era música religiosa. Aí começava a tocar, depois daquelas músicas religiosas, depois da igreja, aí tocava forró, né? Obrigado você de novo e acompanhando essa jornada. E desde o começo a gente falou que como as coisas vão se cruzando, veio o azulão, a gente foi fazendo uma coxa de retalhos. E eu acho que esse é o objetivo desse programa, o Vitrine Brasil, de mostrar o Brasil por um outro ponto de vista, colocando histórias e pessoas como protagonistas disso tudo. Obrigado. Obrigado. O Fevo permeia toda a história cultural de Pernambuco. O ritmo e a dança são tão importantes que tem escola e museu dedicados a ele. Essa instituição tombada. André Vasco conversa com a mais antiga passista de frevo do Recife. Eu também aprendi. E conhece o novo grande nome do ritmo que acelera pernas e corações. O que me move mais do que como eu me movo? Uma cidade triste é fácil de ser corrompida. Recife, ano de 2019. Mas essa cidade não te deixa esquecer do passado nunca. Olha essas pedras, essa arquitetura. Parece que aqui é uma mistura eterna de rios, pontes, overdrives. Presente e o passado, sempre mirando para o futuro. O que será que define essa terra? O frevo. É verdade que todo mundo que nasce aqui na terra tem um pé no frevo? Tem um pé no frevo, todo mundo que nasce aqui. Já nasce frevando. Aqui em Recife é só você entregar a sombrinha que qualquer pessoa começa a dançar. O frevo por aqui é uma instituição. Tem até um museu, o Passo do Frevo. A ideia é que a gente não seja só um museu. Que a gente seja um centro de referência. Servos tem uma parte de formação com escola de dança, escola de música. Tem estúdio, tem rádio, tem centro de documentação. Não é todo mundo em Pernambuco dança, Freve? É verdade, a gente pensa que o frevo é possível para todo mundo. Ele é dançável, ele é curtível para todo mundo, porque no frevo a gente tem os diferentes passos. A gente tem um frevo de baixo impacto. Esse eu penso muito bem. É verdade. E a gente tem outros frevos, que são os frevos mais acrobáticos. A gente tem frevos que são entre o acrobático e o de baixo impacto. Tem um mais que tá nessa, fazendo misunga na ponta do pé. Como que você resumiria de uma maneira popular a história do frevo? Que seria da vida final. O frevo, ele tá entre a gente, o frevo circula entre a gente. O frevo é o frevor, é o estar frevendo, e isso é a gente. Nos anos 50, o frevo ganhou uma cara, um repertório. Seu Egídio Bezerra foi o homem que, como se diz na era da internet, compartilhou o frevo, essa dança frenética com o mundo. Egídio, ele dançou, divulgou o frevo no Rio de Janeiro, nos anos 50, nos anos 60. Também na Europa, onde ele conseguiu circular por Portugal, por França. Em Paris, ele fez várias apresentações também. Passista, um mestre da dança, circular o Brasil e o mundo, divulgando o frevo. Então, isso pra gente, só aí ele já entra pra história. Seu Egídio se foi, mas ele deixou um legado, o seu clã, a herança do frevo com os passistas. Sua filha, seu neto e sua bisneto. Bruno, dá um play aí, por favor. Meu pai não era dançarino, mas admirava sempre a dança. Aí, resultado, tinha um concurso na Rádio Clube de Pernambuco. E um concurso de passistas, já tinha um rei do passo. Eu não me lembro, porque eu era muito menina. Ele descoroou o rei do passo e virou o rei do passo. E virou, porque ele ganhou três vezes pra poder ganhar uma passagem para o rei. E lá, fez sucesso no rei, eu viajava com Luiz Gonzaga. Onde aprendeu dançar chachado, eu também aprendi. O que é o frevo pra senhora? É a minha pinta. Aqui no Recife, frevo é algo tão sério. Quem é que gosta de frevo? Eu! Que se aprende na escola. Que lugar é esse que eu tô? A escola de frevo. Onde é que serve a escola de frevo? Pra dançar e fazer frevo. O que é o frevo? É uma dança típica daqui. Desde que idade que vocês dançam frevo? Cinco. E quanto ano você tem hoje? Um ano. Ele começou esse ano. Qual o passo que é o mais fácil? Primeiro, assim, se eu chegar hoje e me matriculando, eu vou aprender. Carpado. Guerreiro. Carpado. Como que é o guerreiro? Faz o guerreiro aí. Ah, esse é o guerreiro. E como que é o carpado? Esse é fácil? Existe um passo catalogado pra gente poder dar aula, mas não significa que esses passos são os únicos e os certos. Por exemplo, tu pode inventar um passo agora. Me ensina. É assim, ó. Assim. Na base. Na base. O sapinho também é muito fácil. Como que é o sapinho? Faz aí. Quantos passos são catalogados? Acho que mais de cem. Vamos dizer que é de cem até cinquenta movimentos. Reparação, tramela, lado, lado, embaixo. Alguma artista da nova geração, assim, que vale a pena ser dito? Flyra. A Flyra foi picada pelo bichinho do frevo, logo pequena, com seis anos de idade. Veio pra essa escola, teve aula com o Nascimento do Passo e depois nunca mais parou. Foi pra São Paulo e teve aula com outro mestre pernambucano, Antônio Nóbrega. Aí a dançarina virou cantora e compositora. Já gravou um disco, tem outro no forno. Não tem coisa mais bonita, nem coisa mais poderosa. A vontade de fazer arte impulsionou e a levou aos palcos. Fez ela virar até atriz e diretora. É uma multifacetada artista poli. E aí eu comecei como fuleã, fascista, brincante. Minha mãe incentivou, viu que eu levava jeito, coordenação, estimulou. Eu me inscrevi na Escola Municipal de Frego e tive aulas com o Nascimento do Passo, que foi o meu grande mestre e o fundador dessa escola, criador de um método. E aí eu fui morar em São Paulo, pra trabalhar com Antônio Nóbrega no Instituto Brincante. E lá foi quando eu disse, opa, aqui eu posso viver disso, porque eu encontrei ali uma profissionalização, uma relação com a política cultural do país, que pudesse estar dando essa inteligência de como fomentar o trabalho de um artista. E aí nesse meio processo, você sofreu um acidente? Pô, eu machuquei meu joelho, aí passei quase um ano sem dançar, fiz cirurgia e voltei com uma outra compreensão também do frego, porque o tempo que eu fiquei sem dançar, eu li muito, né? Foi aí que você começou uma outra maneira de se expressar, que foi cantando? É, foi aí que veio, foi vindo a compositora, a cantora mesmo, fui buscando romper alguns padrões, né, do que é belo, né, fui buscando outras formas de entender o corpo. Quando a gente tá muito preso no virtuoso, na beleza plástica imediata, você entra na lógica comercial e fast food, né, da dança. Pra ontem. Pra ontem, né, e muito e pouco se digerem os processos, por que dançar? Sabe, só fazer essa pergunta, por que dançar? O que me move, mais do que como eu me movo? O que me move, né, já dizia Pina Bausch, né, mais interessante do que como você se move, é o que te move. E o que te move? O que me move é o desejo, é o mistério, é a dúvida, são as perguntas, né? A minha compreensão do Frevo é que o Frevo é a vida, né? A gente tem essa ideia de tradição, mas o que é a tradição, se não o eterno reciclar de significados, né? Uma coisa que é em movimento, né? O Frevo é estar em movimento, é a cidade, é a arquitetunga, é o clima, é o jeito que as pessoas se vestem, é as notícias que as pessoas consomem, é a conversa que se tem, é o corpo, o repertório gestual do corpo, do cidadão comum, né? O jeito de estar no mundo, de se comportar. Na verdade, o Frevo é intenção, né, a tensão interna, né? O Frevo, o Frevo, seu Egidio, seu Egidio foi corado, rido, ai, deixa pra lá, corta, isso vai cortar. Óbvio, óbvio, vamos lá, cabeça Frevo, vamos começar hoje, segunda pauta, edição, isso daí corta, tá bom? Então vamos lá, tanto é que ele, ele passou, só entra a gente, é, tá bonito o take aqui, foi? Como tá o take aqui? Rodou, rodou? Foi? Não, não, de novo, de novo, de novo, de novo, continua, continua no rec. Foi? Mais uma rápida, foi? O cu é essa, foi? Clareia dos olhos, candeia, me é bom...